Vinícius Frederico aqui no chat, ele tá dizendo que é análise, nada daquela Transalp capada que apareceu no salão de Milão Vinícius, eu não acho capada não, o que é capado pra você? 92 cavalos é capado, fi? Motor que vai a 92 cavalos é capado pra você? Eu não acho não, eu acho legal, bicilíndrico, motor legal, eu não acho capada não, eu acho bem legal E eu acredito que a Honda, pode ser que ela anuncie no final desse ano, essa Transalp, tá no meu radar, é uma moto que tá no meu radar Ou no ano que vem, eu tentei apertar o Fredão, o Marcelão, da vinda dessa moto nesse ano E eles falaram muito da questão da homologação, né? E realmente a Honda, ela é muito responsável na questão da homologação Foi lançado lá na Europa, e aí em torno de dois anos, 24 meses Geralmente quando é lançado na Europa, a Honda Brasil, ela leva mais ou menos 24 meses pra trazer esse modelo pra cá Geralmente é assim, foi assim com a CB500X, atualizada com a NC750 Isso é legal da Honda, né? A gente faz todas as críticas às questões de mercado, né? A postura de mercado da Honda que é vergonhosa, principalmente aqui no Brasil, com rede de concessionários, né? A pilantragem toda que a gente sabe Mas quando a gente fala de lançar produto, de tá sempre renovando os modelos de média alta cilindrada Não tô falando de baixa cilindrada, não Média alta cilindrada A Honda, ela realmente, ela tá muito alinhada com a Europa, isso é legal Então, essa nova Transalp, ela me agrada muito, tá? Me agrada muito, eu não acho ela capada não Eu quero entender o que é capada pra você, amiguinho Vinícius E o problema será o preço Porque a Honda, como ela é líder de mercado, ela acha que ela pode praticar qualquer preço E ela é muito trouxa, porque ela sabe que quando se fala em moto de alta cilindrada Média alta, ela não é líder de mercado mesmo Ela toma pau Se for falar em Big Trail, ela toma pau Se for falar em outras categorias de moto, ela toma pau lindo Porque ela não tem um produto melhor, de longe Ela tem, por exemplo, a Africa Twin É um produto top, top mesmo Quando a gente fala de Big Trail mesmo Não tô falando de moto que não é Big Trail Mas a gente chama de Big Trail Por exemplo, o V-Stron não é Big Trail Eu sou das antigas E na época que não existia esse nome crossover A gente chamava a V-Stron de Big Trail Pessoal da minha idade, pessoal da primeira década dos anos 2000 Eu já era adulto Na primeira década de 2000 Então a gente chamava de Big Trail Mas, por exemplo, a gente chamava, no final dos anos 90 A gente chamava XT-600 de Big Trail Entendeu? Então a gente chamava a V-Stron de Big Trail Hoje eu já tenho uma visão diferente da V-Stron Eu não acho que ela é uma Big Trail Ela tem uma distância do solo pequena Então ela tá mais pra uma crossover do que uma Big Trail mesmo Agora, com a versão DE que foi lançada na Europa As coisas mudaram Agora virou a Big Trail mesmo Agora ela tá mais alta Mudou A Suzuki fez umas mudanças legais Na versão da V-Stron 1050 DE Tá mais alta Mas quando se fala em Big Trail É a pura mesmo Tipo Big Trail, Trail mesmo A Transalp A Transalp, não, desculpa A Africa Twin É a melhor da categoria Relação peso-potência Altura E realmente a performance dela No fora de estrada Ó, é show de bola Só que a Honda é sem noção aqui no Brasil Ela bota um preço de BMW Aí, pô, velho Qualquer pessoa em sã consciência Vai pensar assim Pô, velho Eu vou pra BMW ou eu vou pra Honda? Claro que eu vou pra BMW BMW são 3 anos de garantia Pós-venda espetacular Nem se compara com pós-venda da Honda Que é uma bosta Ô, Honda, vocês sabem, né? Vocês ficam falando da Honda Dream O mesmo cara que pega a CG motor de plástico Ele vai pegar a Africa Twin E vocês sabem disso Não tem parâmetro Concessionário Honda Dream Não tem parâmetro Ele não capacita só o mecânico Pra mexer na Big Trail Ele vai pegar o Zé lá Ô, Zé Sai daí da CG Vem pra cá Pega aqui essa Africa Twin E o cara vai lá Pega uma moto de 100 mil reais Sai de uma moto de 20 E vai pra uma de 100 mil reais E aí Já sabe o que vai dar, né? É isso que acontece, tá? Por mais que a Honda Vem com esse papo Ah, não, Honda Dream Professor de Charlie Brown A gente sabe que os caras Não tem qualificação nenhuma Chama o Zé lá Que tava na CG motor de plástico E bota lá pra mexer na moto De 100 mil reais Esse é o meu medo De comprar a Africa Twin Agora, quando eu vou na BMW Eu sei que o cabra Ele tá mexendo na moto Que se ele fizer uma cagada Ele tá lascado Ele vai ter que vender a alma dele Por duas encarnações E o cara é capacitado Pra mexer numa moto De 100 e não sei quantos mil reais E ele sabe que Se ele fizer cagada Ele tá lascado Ele vai ter que Ele vai se endividar Por duas encarnações ou mais É diferente Pós-venda Então BMW São três anos de garantia Guincho ilimitado A Honda não faz isso Aí vai ter alguém dizendo Ah, tem aquele negócio da Honda Mercosul do baralho Meu irmão Eu tô falando de BMW Qualquer lugar do Brasil Se der pau na moto Se der pane Você liga pra central Lá da BMW Vem um guincho Pega lá tua moto Paga teu táxi Carrega no colo Ainda te dá um cafezinho E te bota num hotel Dependendo de onde você estiver Não tô brincando, não Então, pô Entre pagar 100 pau Numa Africa Twin Ou 100 pau na BMW É uma BMW, velho Então a Honda Ela sai da caixinha, velho Quando a gente fala De moto de mal valor agregado De alta cilindrada A Honda É uma piada Não tô falando da qualidade do produto Eu tô falando da prática de mercado Preço Entendeu? Custo-benefício Não vale a pena Agora Quando a gente tá falando de Eu não tô falando de localização Tipo São Paulo Rio de Janeiro Que BMW É impraticável É proibitivo Mas sim de prática de mercado Mas sim de prática de mercado Então eu Pensando Mesmo que a Africa Twin Seja superior a qualquer outra Big Trail Quando eu vejo o preço A Honda é fora da casinha Sem noção Então Pode ser que isso aconteça Com a nova Transalp Pode ser Não tô dizendo que será Mas pode ser que a Honda Fique sem noção E cobre o preço De uma BMW F850GS Completa Tipo Você vai pegar uma Transalp Desculpa gente Vai pegar uma Transalp Pelada Pelada Sem Todos os acessórios Que vêm no F850GS E os caras vão comprar O mesmo preço De um F850GS Aí alguém vai dizer Ah mas se ela tem A F850GS Tem 80 Não sei quantos cavalos E daí Você vai pagar muito mais A eletrônica embarcada Aí vai ser teu trouxa Ah mas a eletrônica Aí vai dar pau Meu irmão dane-se Eu tô pagando por isso E todo o pós-vindo da BMW Tá E aí Você pesa O cara que tem muita grana Que tem dinheiro Pra comprar essas motos Ele pondera isso E a Honda Ela não tem Uma rede autorizada Adequada Pra mexer nessas motos Por mais que alguém Vinha dizer que Ah mas nós temos a Honda Dream A gente sabe que O mesmo cara que mexe na ACG Ele vai mexer na Africa Twin E ele não tem qualificação Nenhuma Pra mexer nessa moto Então ó O fiofó de quem paga 100 mil Fica assim ó Não passa nem Wi-Fi E eu não sou rondafóbico não O Caio Polimotos Tá dizendo que A NC750 Tá com quase 70 mil Pois é Pois é Moto boa Mas fora da casinha A Honda sem noção Aqui no Brasil Vê se a Honda faz isso Lá fora Não faz galera A Honda é pau a pau Com as marcas A Honda é mais barata Porque assim ó Pra quem não sabe As japonesas Elas são povão Fora do Brasil Fora do Brasil É povão Marca japonesa É sinônimo de custo-benefício Elas não são premium É porque você É A gente acaba falando Ah essa moto é premium Da Honda A gente entende Que é uma moto Premium daquela marca Mas a marca Ela não é premium Ela não é premium Não é premium Eu entendo Quando o pessoal fala Ah porque A Africa Twin A versão DCT Da Vila Mimosa Ela Ela é premium Eu entendo A Goldwing É moto premium Eu entendo E é mesmo Moto top Mas A Honda Não é uma marca premium Ela é uma marca Povão Lá fora Ela é uma marca Popular Todas as quatro japonesas São populares Kawasaki Honda Suzuki Yamaha É moto popular É moto custo-benefício O carro quando ele não quer Gastar muito E quer uma moto boa De qualidade Confiável Ele vai para as japonesas Quando ele E o que é moto premium Tio Chico É Triumph É BMW É Harley Davidson Essas são marcas premium E outras Tem outras marcas Ducati Ducati é premium também Então Entendam dessa forma A Honda Ela fora do Brasil Ela não tem essa postura Que tem aqui Ela tem uma postura Muito mais agressiva No mercado O que é que é agressivo Com preços Competitivos Então ela bota abaixo De BMW Ela bota abaixo Das outras Entendeu O preço Para poder vender As motos Porque lá fora O pau come Entendeu O pau come Só aqui Que não compra Porque aqui Tem trouxa Que paga Para dizer que comprou Para mostrar para o vizinho Para mostrar para o chefe Para mostrar Para que evoluiu Socialmente E comprou uma moto Que ele não tem nem condição De pagar Até a próxima Até a próxima